Fala galera, pra terminar o vídeo eu vou passar pra vocês aqui a dosagem de todos os medicamentos que eu usei, tá? Onde você pode estar encontrando esses remédios também. Mas antes de mais nada, gente, eu quero falar pra vocês como é que eu consegui chegar nesse tratamento. Esse tratamento, gente, eu consegui fazer da seguinte maneira. Olha, o Júnior já vem apresentando esse problema de bexiga natatória já faz uns 15 dias, né? E até então eu estava usando o Lufthal com ele e o Lufthal em si estava adiantando, entendeu? Porque ele não estava mais apresentando a disfunção pra nadar. Só que quando foi há 9 dias atrás, gente, eu acordei e quando eu vi o Júnior, o Júnior já não estava mais comendo. Ele já estava nadando pelo aquário totalmente estranho, ele já estava apresentando todos os sintomas da bexiga natatória mesmo. Ele estava com... ele já estava um pouquinho pior até do que no vídeo do primeiro dia que eu estou dando tratamento que eu fiz, tá? No início do tratamento. E ele estava começando a... eu já estava entrando em desespero, entrando em pânico mesmo, porque eu já passei por isso uma vez com o pai deles, né? E por eu perder o pai dele, eu falei assim, gente, não posso perder o Júnior de jeito nenhum. Aí eu fui atrás, gente, tudo quanto foi... todos os meus amigos possíveis imaginários que poderiam estar me ajudando a achar o local certo pra me fazer a furação da bexiga natatória dele. Até então, nenhum deles entrou em contato comigo, nenhum deles conseguiu... quem que entrou em contato comigo não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu me falar aonde é o local certo, entendeu? Da anatomia do bonsai. Aí eu conversei com o meu veterinário, com o veterinário que atende todos os meus animais da bexiga, inclusive os meus peixes. Ele falou pra mim, ele falou pra mim assim, Melissa, a gente pode... o que a gente pode fazer é uma ultrassom do Júnior. E nessa ultrassom a gente já localiza o local da bexiga natatória e a gente pode fazer o procedimento aqui mesmo no consultório. Só que, gente, eu falei... aí eu comecei... sabe quando passa uma novela de cinco segundos na sua cabeça? Você se lembra de tudo que você passou com o Júnior, com o pai deles? Eu disse, gente, eu não quero passar por isso de novo de jeito nenhum. Aí começou a vir a ideia de ter que fazer a eutanásia, aí comecei a entrar em pânico, aí eu chorei, 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 chorei. Aí eu... resumindo. Aí eu falei assim, não, você quer saber do que mais, gente? Eu vou tentar fazer um tratamento diferente com ele. Se eu perder ele, pelo menos eu tentei, eu vou perder ele tentando salvar a vida dele. Não vou perder, não vou perder, não vou perder ele. Fazer de braços cruzados e só vendo, só vendo ele sofrer, né? Aí foi quando eu fui atrás dos medicamentos que eu tenho que entrar, gente. Porque eu tinha o Bactopura, eu tinha o Estopobactéria, que tinha o Metronidazol, tinha a Lufthal. E foi justamente esses remédios que eu usei, que eu usei pra fazer o tratamento dele. Gente, e eu não sei... agora eu não sei dizer bem ao certo, entendeu? Qual dos dois medicamentos que mais ajudou no tratamento dele? Se foi o Bactopura em si ou se foi o Estopobactéria, que é um medicamento, um medicamento importado da Tailândia. Ele é um medicamento, gente, que é a única pessoa que vende esse medicamento aqui no Brasil. É o Thiago La Sálvia, tá? Ele é a única pessoa que traz esse remédio lá de fora. E depois, nos contatos... Desculpa, na descrição do vídeo eu vou passar o contato do Thiago La Sálvia, tá? E esse Estopobactéria, gente, ele já é específico mesmo pra bactérias que se alojam no intestino. Ele é específico pra hidropsia, pra vestigianatatória, pra prolapso, pra várias doenças em si, tá? Mas como eu nunca tinha precisado usar ele, gente, então eu não sabia nem como é que eu ia fazer o tratamento dele. Porque até a tradução dele, gente, do remédio em si, é muito complicada. Nem o Thiago La Sálvia sabia como é que eu fazia pra usar esse remédio, né? Aí eu fui tentando, fui tentando buscar a tradução, até que eu cheguei em um bom senso, um bom sentimento legal. E foi assim que eu fiz o tratamento dele, tá? E eu vou passar aqui para o passo a passo do tratamento dele tudo junto pra vocês, tá? E, gente, o melhor de tudo, gente, que graças a Deus eu consegui salvar a vida do Júnior, entendeu? Porque o que mais importa pra mim é ter salvado a vida dele. Porque vocês não têm noção, gente, do quanto é difícil perder um peixe. Um peixe que você ama, que é querido mesmo, por uma doença tão banal quanto eu ia ao bactérias natatórias, tá? E, graças a Deus, graças a Deus, eu consegui, com esse tratamento, eu consegui salvar o Júnior. Desculpa, gente, porque eu tava já chorando pra cara de alegria, porque só pelo fato, só pelo fato de saber que o Júnior tá aqui, gente. Que eu consegui, que eu consegui reverter esse quadro de bexiga natatória dele, que ele não, que eu não vou precisar sacrificar ele. Que ele tá aqui, ele tá saudável, graças a Deus, ele tá comendo, ele tá muito bem, muito bem mesmo. Vocês não têm noção da minha alegria. E por isso mesmo, gente, que eu vim aqui pra compartilhar com todo mundo o sucesso desse tratamento, entendeu? Porque do mesmo jeito que o Júnior, que eu consegui salvar o Júnior, você também pode conseguir salvar o seu peixe. Logicamente que você vai ter que investir um pouquinho nos medicamentos, nos medicamentos que você vai usar. Mas pensa pelo seguinte, gente, o que que vale? Não vai valer a pena você investir um pouquinho do seu dinheiro pra salvar a vida de um animal seu, que você ama tanto? Pra mim, valeu. Valeu e valeu muito mesmo, gente. E não tem preço que pague, não tem preço que pague, né? Lembrando o seguinte, gente, como é um tratamento que eu fiz só uma vez, entendeu? Eu não sei até onde a eficácia dele ir pra outros casos. Então, por isso mesmo, gente, que eu deixo aqui aberto o seguinte. Você que tá com problema de bexiga natatória, me procura no meu inbox, no meu WhatsApp, me procura no inbox no Facebook, me procura no inbox no WhatsApp, no YouTube. E entre em contato comigo pra que eu possa tá te ajudando, se você não tem condições de comprar os medicamentos, pra que eu possa tá te ajudando a você fazer também o teste. Logicamente que se você se comprometer comigo, entendeu? Pra você fazer o teste direitinho, se você fizer a gravação. Eu vou passar pra você, eu vou repassar pra você todos os medicamentos na dosagem que você vai precisar pra fazer o tratamento durante esses sete dias. E depois, no final, você vai fazer um vídeo pra mim pra mostrar o resultado, tá bom? Então, gente, eu vou passar rapidinho pra vocês os medicamentos que eu usei, tá? O medicamento que eu usei é Bactopor da cera, 1ml pra cada 20 litros de água do aquário. Esse daqui, gente, é o Stop Bactéria. Esse aqui é o medicamento, o medicamento importado da Tailândia, tá? Que a única pessoa que consegue trazer esse remédio pro Brasil é o Thiago Lassalda, tá bom? Esse aqui eu acho que é o medicamento mais importante, mais importante no tratamento todinho é a Stop Bactéria, tá? Esse Stop Bactéria, como é que eu usei? Dentro dele, ele vem um pozinho, ele vem uma colherzinha, tá? Essa colherzinha, essa colherzinha é isso que mais custou pra gente, pra mim, pra gente conseguir até então entender o que tava dizendo na tradução, na tradução do vídeo. Do vídeo não, desculpa, na tradução, na tradução da bula, porque tá dizendo colher de sopa. Uma colher de sopa com aquela quantidade de pó, uma colher só já ia. Eu falei assim, então não é possível, tô dando essa colherzinha mesmo. E eu cheguei à conclusão do seguinte, gente, eu usei dosagem de duas colherzinhas pra cada 20 litros de água do aquário, tá? De dois em dois dias, de dois em dois dias, eu usei, eu usei, eu usei essa bactéria de dois em dois dias, na dosagem de dois, duas colheres de sopa pra cada 20 litros de água do aquário, tá? Duas colheres de sopa não, duas colheres de medidinha pra cada 20 litros de água do aquário. O metronidazol, tá, gente? O metronidazol eu usei esse comprimido de 400 miligramas, então como eu usei um de 400 miligramas, eu usei um comprimido pra cada 100 litros de água do aquário, tá? Dosagem inicial. Depois de dois em dois dias, metade da dosagem, que seria meio comprimido pra cada 100 litros, pra cada 50 litros de água do aquário, tá? Usei o Lufthal, gente. O Lufthal, três gotinhas todos os dias na boca do Júnior. E o Bactopor, gente, eu usei da seguinte maneira. Primeiro dia, dosagem total também. Dosagem total é de TG, acho que foi... A gente deixou-me agora me recordar, peraí. A primeira dosagem foi de 1 ml pra cada 20 litros de água do aquário. No segundo dia, no segundo dia, eu fiz uma troca parcial de 50% da água e não fiz reposição do remédio, tá? E no terceiro dia, eu fiz a reposição do remédio, tá? Aí no terceiro dia em diante, eu fiz a seguinte maneira. Aí eu comecei de dosagem de dois em dois dias, tá? 50% da água e dosagem total também do Bactopor, tá? É... 1 ml pra cada 20 litros de água do aquário. E... Também usei o Vita Plus, tá? O Vita Plus também, que também é na dosagem de 1 ml pra cada 5 litros de água do aquário. Se eu não me engano. E foi esses medicamentos que eu usei, tá bom, galera? É... Qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, é só me procurar, tá? Porque eu vou estar aberta, eu vou estar aberta pra atender todo mundo, tá bom? E... É isso aí, gente, galera. Espero, espero poder estar ajudando muitas outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema de bexiga notatória. Esse é o procedimento, então, é um tratamento, tratamento diferente. É um tratamento que, logicamente, não é muito fácil. Até porque o Bactopor da cera, ele é um remédio que tá proibido aqui no Brasil. Acho que o único lugar que você vai encontrar, que você possivelmente pode encontrar, é no Mercado Livre, tá? Mas é um remédio que não é barato. Mas vale a pena, mas vale a pena você ter esse medicamento em casa, tá? É... E é isso, galera, tá bom? Então, dúvidas, qualquer coisa, é só me procurar, tá bom, galera? Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau.